Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 7 de fevereiro. O presidente Michel Temer indicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal. Quem tem mais informações é a repórter Mara Knup, ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Mara, bom dia pra você. Bom dia pra você também, Renata, bom dia a todos. Olha só, Renata, o nome de Alexandre de Moraes foi confirmado em pronunciamento à imprensa pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. Vamos ver. O presidente da República decidiu submeter à aprovação do Senado Federal o nome do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. As sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do doutor Alexandre de Moraes o qualificam para as elevadas responsabilidades do cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil. Já foi publicado no diário oficial desta terça-feira o afastamento de Alexandre de Moraes por 30 dias. Quem fica em seu lugar no Ministério da Justiça é o secretário-executivo José Levi. Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo Tribunal Federal na vaga de Teori Zavascki, morto no mês passado. Bom, agora ele deve passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, prevista para o mês de março. E hoje, às 11 horas, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Argentina, Maurício Macri, em visita de Estado. Os dois presidentes vão subir a rampa do Palácio do Planalto. Essa é a primeira viagem oficial do presidente argentino ao Brasil. Logo depois de subirem a rampa, Macri e Temer seguem para uma reunião e, na sequência, devem assinar atos de cooperação. Renata, volto com você. Obrigada, Mara, pelas suas informações. E olha, Brasil e Argentina têm muito mais em comum do que o limite de suas fronteiras. As duas nações têm fortes laços em áreas como comércio, turismo e cultura. Vamos ver na reportagem de Ney Pereira. Se no futebol, Brasil e Argentina são só rivalidade, nas áreas comerciais, culturais e turísticas possuem boas relações. Quem nunca ouviu falar em bife de chorizo ou ouro de bife, tradicionais pratos dos hermanos? As iguarias fazem sucesso neste restaurante de comida argentina em Brasília. O jeito portenho de fazer o churrasco chamou a atenção deste advogado, que há 11 anos abriu o negócio. Hoje já são 11 funcionários e uma clientela diversificada. Creio que tanto os argentinos que vêm ao Brasil como os brasileiros que vão à Argentina saboreiam uma culinária e do outro de forma muito íntegra. E não vejo nenhum tipo de rivalidade no que diz respeito à parte da culinária. No turismo, dados do governo brasileiro mostram que em 2016, ano das Olimpíadas, mais de 2 milhões de argentinos entraram no Brasil. Os brasileiros também visitam bastante o país vizinho. Em 2015, mais de 1 milhão estiveram lá. É o nosso destino preferido, ficando atrás apenas nos Estados Unidos. Mas é no comércio que está um dos pontos mais fortes entre as duas nações. Só no ano passado, a balança comercial entre Brasil e Argentina chegou a 22 bilhões e meio de dólares. O país vizinho é o terceiro principal destino das exportações brasileiras e o quarto de nossas importações. As empresas brasileiras venderam para a Argentina no ano passado principalmente automóveis de passageiros, veículos de carga e partes de peças de veículos. Entre os produtos que as empresas argentinas destinaram ao Brasil em 2015, tiveram destaque veículos de carga, automóveis de passageiros e trigo em grãos. E é para estreitar ainda mais os laços que o presidente da Argentina, Maurício Macri, faz uma visita ao Brasil nesta terça-feira. Entre os temas que serão discutidos entre os dois presidentes, estão o fortalecimento das relações comerciais e do Mercosul. A aproximação bilateral Brasil-Argentina é a maior das engrenagens para a formação e até mesmo para a manutenção do Mercosul hoje em dia. Então, essa relação bilateral, essa aproximação bilateral é que vai dar origem, ainda nos governos Alfonsinho e Sarney, na década de 1980, que vai fazer com que, de fato, hoje em dia, a estrutura do Mercosul exista e, ainda assim, a manutenção da estrutura do Mercosul ainda depende da relevância e importância desses dois estados. Então, o Mercosul é fortemente dependente de uma boa relação entre o Brasil e a Argentina para que se mantenham as estruturas institucionais. Vamos falar de educação. Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. É mais uma oportunidade para quem quer cursar uma universidade particular. Nesta edição, o FIES vai ofertar 150 mil vagas e o teto global de financiamento mudou. Agora será de 30 mil reais por semestre. O que significa um curso com um valor máximo de mensalidade da ordem de 5 mil reais. Outras mudanças no FIES estão sendo avaliadas para tornar o programa sustentável. As novidades devem ser anunciadas em março e só vão valer para o segundo semestre deste ano. Todo o trabalho que está sendo feito com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação é para melhorar o programa e torná-lo sustentável e responder a todos os questionamentos do Tribunal de Contas da União. O Ministério da Educação também apresentou um balanço do Sisu e do ProUni. Cerca de 2 milhões e meio de estudantes disputaram uma das 238 mil vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada em universidades e institutos federais de ensino superior em todo o país. As universidades do Nordeste foram as mais procuradas pelos alunos e também ofereceram o maior número de vagas. As áreas com maior nota de corte foram Direito, Medicina, Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Outros 1 milhão e meio de alunos disputaram uma bolsa de estudos do ProUni. Foram oferecidas 214 mil vagas em 13.500 cursos de mais de mil instituições particulares de ensino superior. Direito, Administração e Pedagogia foram os cursos mais disputados. Os alunos têm até o dia 13 para comprovar as informações. A segunda chamada será divulgada no dia 20 de fevereiro. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.